Da onda em energia elétrica, vai colocar ali um reator, um gerador, como a hidrelétrica, que empurra, vai girando, abomina, é um negócio muito louco, eu fui em Itaipu, visitou lá dentro, visitei, e fui naquela em Las Vegas, lá, Robert Down, cara, que negócio, como um ser humano é fodido, a engenharia, cara, de cavar a rocha, é impressionante, cara. Então, falando, vamos falar de um tema polêmico, obviamente, é porque tem muitos temas polêmicos, né, porque todo tempo a gente liga a televisão, vê um monte de ONG, gente falando que a terra vai acabar, que vai faltar água, que não sei o que, eu assim acho que... A última foi o tsunami, né, é o tsunami, das Ilhas Canárias, já já ele chega. É, não, mas assim, por exemplo, eu tive o privilégio de estar num lugar que eu não acreditei, em que o país, que é uma ilha, ele vive só da água desalinizada, já vive assim. Não tem água natural. Aruba, Aruba não tem água, é um deserto, porra, nem chove lá, acho que três dias do ano chove em Aruba. Se não tirar o sal da água, morre cedo. Eu tenho uma usina de desalinização que abastece a cidade inteira. E eu falei, caralho, não sabia que isso existia. Eu tomando água assim do hotel, eu falei, não, essa água é desalinizada, essa água é do mar. Mas o que você achou da água? É uma bosta. É uma bosta, né? A água não é boa. Pra tomar banho, é ruim também. Mas posso falar, posso falar, posso falar. Você acostuma? Acostuma. Acostuma. Mas é que você toma banho com a água desalinizada? É, mas é uma bosta. Fica meio esquisito depois que você toma banho. Mas aí você compra um hidratante. Não é que toma água de bosta do Rio Pinheiros, né, meu? Sim, mas você tem que passar um hidratante depois, senão tua pele cai. Não, não chega a cair. Mas vai ver que é a gente que tá mal acostumado com o Rio. É lógico, a nossa água é ouro aqui. O Brasil é foda na água doce. Agora, vem cá. O que eu queria saber, ô Sérgio, e... Quanto mais pessoas comportam, a Amazônia vai acabar. Dá um panorama. Tudo vai acabar. Não, dá um panorama, porque às vezes dá desespero, mas eu fico tranquilo ouvindo outras pessoas. Ouvindo quem entende, né? Existe um alarmismo ecológico no mundo ou não? Cara, vamos lá. Primeira coisa, fiquem tranquilos que a Terra não vai acabar tão cedo, viu? Planeta Terra, ele não acaba, cara. Entendeu? A Terra, ela já passou, isso aí é legal da gente falar, por cinco grandes extinções em massa, que a gente chama. Quando a vida na Terra foi totalmente dizimada. Mesmo até em moléculas? Mesmo em tudo, cara. Cara, teve extinção em massa que 90% de toda a vida na Terra acabou. Acabou. Caralho. A última grande foi a dos dinossauros. Há 66 milhões de anos atrás, quando 75% da vida na Terra acabou. Quantos porcento? 75. 75, pô. Acabou os grandes dinossauros. Foi o quê? Uma porrada? O que foi? Meteoro? Ali, naquele caso, foi o meteoro, que caiu ali no México, ali em Tic-Tilube, que a gente chama. Ele bateu e acabou com a vinda na Terra, cara. É tipo uma explosão, tipo uma bomba atômica. É uma bomba, mas o problema são as consequências depois. Teve o inverno nuclear, que a gente chama, o sol não penetra e a planta morre. A planta morre, o dinossauro que come planta morre. O dinossauro que come planta morre. Morreu de fome? Morre de fome. Vai morrendo de fome. Não foi pelo impacto? Não, pelo impacto teve um impacto na região. Mas o problema foi depois, as consequências que vieram depois, entendeu? Que loucura. Então você primeiro tem esse inverno nuclear, onde o raio do sol não entra, então morre planta. Aí o dinossauro que come planta morre. O dinossauro que come dinossauro morre, porque não tem... Não tem o que comer. Cada um não tem o que comer. Quebrou a cadeia. Vai na sequência e já era. Sobreviveram, basicamente, ali os que voavam, né? Tanto que a gente fala hoje, né? Até brinco com o pessoal aí que sacaneou a nossa infância, que colocou pena no dinossauro, mas galinha e os pássaros são o que a gente tem mais próximo do dinossauro. Um jeito fácil, você vê o pezinho dele, cara. Você vê que o pé é bem parecido com o dinossauro. Barata? Diz que barata não morre. É, não morre. Mas, cara, nessas instições aí... Até a barata foi pro caralho. Então a gente já teve cinco grandes... Cinco grandes. Cinco grandes durante todo o período da história da Terra. Que tem 3 vírgula... Quantos bi de ano a Terra? 4.6, né? Já tem 4.6? 4.6 bi. Bi de ano, bola. E nasceu como fogo mesmo? A Terra nasceu de um fogo? É, não é fogo, né? É a rocha ali, incandescente, magma e tal. É, o que vem do centro da Terra. Que loucura essa porra dessa transformação. É, foram milhões de anos pra chegar no que mais ou menos é. Então não vamos perder o fio da meada. Por que a galera pode ficar um pouco mais tranquila? Vamos lá. Então, a Terra não acaba, cara. Passou por tudo isso aí, a Terra continua aqui. Cara, numa boa. A gente até brinca o seguinte, cara. Que a Terra não liga muito pra esse negócio de vida. Entendeu? A vida, ela pode ir mudando. Também não acaba. Porque os dinossauros acabaram, surgiram a gente. Entendeu? Então, assim, a vida não acaba, tá? Aí, o que que acontece? É, vamos lá. A gente, hoje a gente passa por um problema muito sério. Isso é um problema sério mesmo. Que, o que que o ser humano tá fazendo, cara? Nós estamos mudando a atmosfera do planeta. Perfeito. Entendeu? Então, a quantidade de gás que a gente joga e tudo. Ozônio, camada de ozônio. Na atmosfera, é, tudo isso. A gente muda a atmosfera. Qual que é o problema? Isso tem problema? Tem problema. Sim, sim. Porque nós, seres humanos, estamos vivendo aqui hoje, a gente vive nessa atmosfera que a gente tem aqui. Perfeito. Nós somos feitos, nós somos adaptados pra viver nessa atmosfera. Já tem estudos aí que mostram que a atmosfera já tá, a de hoje, já não é mais a de hoje. Ela é como era, tipo, 4 milhões de anos atrás. Caraca. Então, porque nós estamos alterando a proporção de gases e tudo e tal. Então, do aquecimento global. Seria esse o problema? Nem é aquecimento global que a gente fala, né? A gente gosta mais de falar do termo de mudança climática mesmo. O aquecimento, ele é uma das consequências. Mas é o homem ou a própria terra sofreu um processo? Cara, o homem tem um papel muito importante. Tem o fator antropogênico aí, que ele é muito importante. Sim, é que você falou os gases que a gente lança. Isso a gente sabe. Então, agora você me preocupou de novo. Isso a gente sabe. Agora ele me preocupou. Mas é pra ficar um pouco preocupado, sim. Ai, caralho. Agora eu tava tranquilo, já caguei nas calças. É de gelo, é o caralho. Vai, vamos lá. Como é que a gente pode melhorar? Vamos embora. Então, nós estamos mudando a atmosfera terrestre. Imagina se a gente volta à atmosfera, igual era na época dos dinossauros. Nós não estamos acostumados com aquilo. Totalmente diferente. Mas aí o que acontece? Vai acabar tudo? Nós podemos acabar. Mas pode ser que se adapte uma outra espécie pra viver daquele tipo. Mas nós aqui hoje, sim. Então, esse é um problema. Esse é um problema certo. E o efeito causador é o CO2 mesmo? É o CO2. É o CO2. Por isso que... Vários outros gases, né? Que a gente joga aí metano pra caramba. CO2 e tudo mais. E você sente o movimento do mundo hoje realmente engajado para resolver isso? Tem. Vai ter que resolver, né, cara? Tem. Mas já melhorou. Dos anos 80 pra cá, deu a melhorar ou não? Então, vem melhorando porque acontece. Por exemplo, aonde que a gente vê os efeitos disso? O aquecimento é um dos efeitos de tudo isso aí. Por exemplo, furacão. A temporada de furacões, ela vem ficando mais intensa, com mais furacões e furacões mais violentos a cada ano. Então, isso é um problema sério. Regime de chuva. Cara, isso é um problema seríssimo. Porque, por exemplo, pra você plantar o arroz, que o mundo inteiro come, o arroz só pode ser plantado com um determinado tipo de chuva, ou num determinado nível de chuva e tal. Se não choveu naquela época, você não pode mais plantar arroz. Você já não planta, é verdade. Não planta arroz, você não colhe o arroz. Não colhe o arroz, acabou, cara. Você começa a quebrar a cadeia. Você come macarrão. Você come macarrão. Mas aí... Quando tá macarrão. Quando tá macarrão. Quando tá macarrão. Miojo com bife. Quando tá macarrão e bife. Quando tá planta bife. É isso. Bife com miojo. Vamos, o que mais? E aí, o que que acontece? Aí, aquele pessoal que vivia da plantação de arroz, não vai poder mais viver. O que eles vão fazer? Vão vir pra cidade grande. Perfeito. Que é onde vai ter alguma coisa pra fazer. Sai do campo e... Sai do campo e vem pra cá. O que acontece com a cidade grande? Começa a inchar. Entendeu? Às vezes, algum tipo de doença que existia num determinado local e tava meio tipo isolada e tal, ela pode ser trazida pra cidade. Infectar. E ali ela infectava, sei lá, centenas de pessoas. Ela passa a infectar milhões de pessoas. Então, cara, tem várias coisas que vão acontecendo. Que é dinâmico. É muito dinâmico. Exatamente. Tipo o rã mesmo. A própria... O próprio... Se você pegar hoje esse vírus, ele mudou por quê? Porque... Vai mudando, lógico. Não, não. E não é só isso. A velocidade, porque o mundo inteiro tá voando muito. Então o troço se dissipa muito rápido, né? Mas eu não sei se é verdade. Levava 30 anos, leva um mês. Como que a... Tipo, entre aspas, a Terra é inteligente, enfim. Que nesse ano de pandemia com reclusão, com todo mundo em casa e não pode viajar. Diz que teve um pedaço da camada do ozônico que se recuperou, né? Isso. Então, a camada do ozônico... Que legal, cara. Aí tem algumas coisas que é importante, sim, a gente colocar. A Terra, ela tem ciclos. Tem ciclos. Que ela fica mais quente, mais fria e tal. Isso tem ciclos durante milhares de anos. São ciclos muito bem estudados. Tem até um nome isso aí. Foi um russo que começou a estudar. Chama Ciclos de Milankovitch. É o nome do cara que estudou isso. Parece um remédio, né? Toma, Milankovitch. Escague mais. Ele estudou isso. Aí o pessoal, que a gente chama de negacionista da mudança climática, fala, ah, mas a Terra tem ciclo. Cara, mas a gente, quando vai analisar esses dados todos que a gente tem, o ciclo, ele é retirado do dado. Entendeu? Entendi. Porque, assim, óbvio que não faz sentido nenhum a gente analisar 800 mil anos de dados cíclicos e nós estamos aqui, cara. Entendeu? Sim, uma gostinha. Então, a gente tira essa ciclicidade do dado. Se não tivesse efeito nenhum, era para dar uma reta. Entendeu? Perfeito. Não ia ter efeito nenhum. Mas não dá. Quando você tira a ciclicidade, você vê que tem... Uma variação. Uma grande variação que ela bate exatamente quando começou a Revolução Industrial, que foi quando a gente começou a jogar essas coisas. Gases. Poluentes. Então, tem esse efeito, a gente chama de efeito antropogênico nas mudanças climáticas. Entendeu? O que o pessoal está tentando fazer? Está tentando, de algum jeito, regular isso porque existem limites. Se a temperatura da Terra como um todo subir 2 graus, 2 graus e meio, coisa assim, pode dar muito problema. Muita merda. Você pode começar a degelar muita coisa. Você pode aumentar esse negócio dos furacões, temporada de furacão, pode virar um negócio muito estranho. Dá um descontrole. Descontrola. Eu quero ver uma coisa que eu fiquei preocupado dizendo. Mas aí que está importante. A Terra vai acabar por causa disso? A Terra não, cara. Nós podemos acabar. A vida nela que é o problema. A Terra vai se ajustar, cara. A Terra vai se ajustar. Com certeza. A vida vai acabar. Uma parte, nós que estamos acostumados a viver com X% de oxigênio, X% de nitrogênio, com uma camada assim, assado, nós não vamos conseguir viver. Quer dizer que o ser humano vai acabar? Não, porque pode ser um outro ser humano que tenha tipo 3 narizes. Não, não, assim, o oxigênio vai acabar. Nós vamos mudar essa proporção e tudo mais, né? Então pode ser que daqui a algumas centenas de anos, ou milhares de anos, centenas, mas milhares de anos, nasça um ser humano com 3 buracos no nariz. Vai adaptado. Agora, assim, o... É questão de evolução. É questão de evolução. É questão de evolução. Eu confesso, vou jogar bem a real, depois você me explica.